Esse homem colocou uma caixa de abelhas com ferrão dentro da sua casa e de um jeito inovador. Antes que você me pergunte, essas abelhas não são africanizadas e sim europeias. Esse vídeo é lá dos Estados Unidos, de um homem que fez uma caixa de abelhas e colocou dentro da sua casa, uma caixa de vidro. As abelhas entram por aquela entrada que está encaixada no vidro, passa pelo cano e entra dentro da caixa de vidro, onde o homem tem toda a visão do enxame e de ver como as abelhas estão trabalhando. Você queria ter uma dessa na sua casa? Comenta aqui embaixo.